Olá, muito bem, então aqui as senhoras podem ser trabalhadoras que ganharam 4 quilos por bom, 4 quilos seriam clientes, não terem que ganharam, os quilos por cima, o quê? Tem as senhoras do quilos, eu quero trabalhar, também, é tão ótimo, tenho dias clientes, portanto, o que a senhora quer ser...